Delegada da Polícia Federal, responsável por extradição do jornalista Alan dos Santos, é exonerada. Confira essa história. A delegada da Polícia Federal, Silvio Amélia da Fonseca, foi exonerada nesta terça-feira do cargo de diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. A decisão assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi vista na Polícia Federal como uma represália ao processo de extradição do jornalista bolsonarista Alan dos Santos, do Terça Livre. Mais que justo, como que ela vai extraditar um jornalista? Vai pedir a extradição na Interpol e o cara é jornalista. Aí o Ciro Nogueira tirou ela, simples assim. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!